O pessoal, olha aqui a rodoviária de Cubatão Olha o trem passando Está escurinho aqui Não tem nem a luz aqui Rodoviária de Cubatão E tem Guarabara aqui Esse Guarabara eu vejo pra Grande Santos, agora Rio de Janeiro Meu Deus, pessoal Até Cometa Cometa veio do Guarujá Cubatão É pessoal, aqui a rodoviária de Cubatão É muito escuro aqui Não tem nem a luz Quem quer bosologia aqui pra tirar foto Tudo escuro Bota até a luzinha bem alta Pra vocês veem Está vendo, pessoal? Tu botei a LED aqui Está bem escuro Meu Deus, pessoal Vem de Praia Grande Do AUT Principalmente do Sampai Que passa aqui De manhã De 8 horas Até de Até agora De 8 E 8 e 20 da manhã Passa aqui a rodoviária de Cubatão É pessoal, rodoviária de Cubatão O que é que é aí Pode ver Eu estou com a LED Eu estou com a LED O celular está ligado Está vendo Tudo escuro Pode ver Nem para botar a luz aqui Ou o postinho aqui Para ver aqui De cara Do Guarabara Rute e Guarabara Já vai sair Já vai sair Pessoal Guarabara Rute Passou a cidade de Cubatão Passou o Praia Grande Passou o Santos Agora é Cubatão Rio de Janeiro Está bem pouquinho escurinho Pessoal Pode ver Nem tem a luz Cubatão Rodoviária de Cubatão Em breve Que a rodoviária de Cubatão Pessoal Vai ser Jardim Casqueiro É rodoviária Terminal Tati E Cubatão Já vai Rute Guarabara Rio de Janeiro Pestino dele Não dá nem para ver Está bem escurinho Fazer o que Tchau